Olá, no ar o repórter NBR. A economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre do ano. O índice de atividade econômica, IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, registrou um crescimento de 1,12% de janeiro a março deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O IBC-BR é uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O mercado financeiro mantém o otimismo e já estima a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a estimativa para o IPCA agora é de 3,93% em 2017, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a décima vez seguida que a projeção é reduzida. Houve melhora também na expectativa de crescimento. O PIB, produto interno bruto, passou para 0,5%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Os dados, como eu já falei, são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Sábado foi o dia D de mobilização nacional para a vacinação contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 26 e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo, formado por pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da gripe, como gestantes e idosos. Aos 92 anos, Dona Rosalina acordou cedo e veio sozinha ao posto de saúde na Zona Oeste de São Paulo para tomar a vacina contra a gripe. Estou dormindo, faz 10 anos que eu tomo. Vale a pena para se proteger, né? Vale. 90 anos mais nova que Dona Rosalina, Giovana tomou a vacina no colo do pai. Tímida, ela não quis saber de conversa com a gente. Saiu tranquila, assim como o pai, Marcelo. Ela só chorou um pouquinho na picada. Agora está imunizada e aí agora sim, é só mais um ano, né? Além de idosos e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza, gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, indígenas, população carcerária, trabalhadores do sistema prisional e ainda professores e profissionais de saúde. Maria da Graça, cuidadora de idosos, aproveitou a oportunidade. Tem que se vacinar, sim. Todo mundo tem que pensar isso, tem que se proteger, não é isso? No estado de São Paulo, além do público-alvo, foram incluídos, como prioritários na campanha de vacinação contra a influenza, profissionais que trabalham em contato direto com a população. É importante eles tomarem a vacina, porque eles trabalham com um grande número de pessoas, então para eles se protegerem e também não se infectarem e não transmitirem para outras pessoas. O objetivo maior é para eles não faltarem no trabalho, principalmente os policiais que fazem a segurança da população. Este ano, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou em 17 de abril e vai até 26 de maio. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar em todo o país 54 milhões e 200 mil pessoas. A meta na cidade de São Paulo é chegar a 3 milhões e 400 mil. A expectativa é que com todas as unidades abertas, com cerca de 8 mil profissionais trabalhando com a atividade de vacinação, a gente consiga atender a demanda do dia de hoje. Por isso, muita gente aproveitou o sábado de postos de saúde abertos para tomar ou trazer os filhos para serem vacinados. Foi o caso do auxiliar administrativo Viviane Fogaça, que trouxe o filho Carlos Eduardo, de 4 anos. E agora está protegido? Ah, sim. Com certeza, né, filho? Todo ano. Todo ano a gente vacina ele. Tem que se prevenir. São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro ver como é que foi a mobilização por lá. No dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, além dos postos, várias tendas extras com agentes de saúde foram espalhadas pelo Rio de Janeiro. As crianças entre 6 meses e 5 anos fazem parte do público-alvo. O Bernardo bem que tentou se esconder, mas não teve jeito. É dia de tomar a vacina. Já a Mirella não teve medo e aconselhou o irmão. Tem que porque senão ele pode ficar com febre e também pode tomar a injeção no sono. A gente faz primeiro a vacinação dela para ele ver que não tem muito problema e depois a gente tenta convencer ele. Vai sempre explicando a importância da vacinação e não tem jeito, tem que vacinar. Desde o início da campanha no mês passado, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas aqui no Rio de Janeiro. E isso é só o começo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas dos grupos prioritários. Quem olha a pequena Helena, toda animada, correndo pela praça, nem desconfia que ela acabou de ser vacinada. A gente toma vacina quando ela dói. Eu entrei nessa de colocar a roupinha de super-herói para ela entrar no clima mesmo e ficar corajosa. Eu expliquei que doía um pouquinho, mas que ia doer rápido, ia passar e foi tudo bem. E depois de ver tanta criança corajosa, não é que Bernardo aprendeu a lição? Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. Para não ficar doente. Dá um dó, né? Mas tem que vacinar. Aqui em Brasília os postos de vacinação ficaram movimentados durante todo o dia. Quem acompanhou foi o repórter João Pedro Neto. No dia D de vacinação contra a gripe, muita gente foi cedo aos postos de saúde para garantir a imunização. Foi o caso do seu Heraldo. Eu tenho problemas pulmonares, por exemplo, e isso me livra de uma série de possibilidades de complicação. Eu acho que é importante que todo mundo é simples, sucinto e não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. Nesse Centro de Saúde de Brasília, os integrantes daquela que é chamada de melhor idade eram maioria. Prevenção, né? Prevenção. Eu tomo há vários anos e estou sempre livre da gripe. Faz efeito. Faz, faz efeito. Postos de vacinação de todo o país ficaram abertos no dia D de mobilização pela vacinação contra a gripe. A ideia da data é chamar a atenção para a importância dessa imunização, especialmente entre o público-alvo. No total, durante toda a campanha, mais de 50 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Tomo todo ano. Nunca tive uma reação a essa vacina. Eu tomo bem mesmo nessa época. Entre a população prioritária da campanha contra a gripe, os idosos registraram a maior cobertura vacinal até agora, com mais de 9 milhões de doses aplicadas, ou 43% desse público. Além dos idosos, também fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Neste ano, a novidade é que os professores também devem ser vacinados. A estrutura para atender a esse público durante toda a campanha, que vai até o próximo dia 26, é de grande porte. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina. São cerca de 36 mil salas de vacinação no país. Mais de 240 mil pessoas estão envolvidas na operação. Tudo para garantir que a gripe fique bem longe. Para não resfriar, nem gripar, nem nada, é importante. Começam a atuar hoje no Rio de Janeiro os 300 homens da Força Nacional, enviados na semana passada pelo governo federal. Eles se juntam aos 125 que já estavam atuando no Estado e vão patrulhar as rodovias federais Presidente Dutra, Avenida Brasil e Washington Luiz. O principal objetivo é evitar o roubo de cargas e veículos. Os homens devem ficar por 90 dias no Estado, mas esse período pode ser prorrogado. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. A gente volta a qualquer momento em nossa programação, você já sabe. E agora você assiste a entrevista que o presidente Michel Temer concedeu nesta manhã a rádios regionais no Palácio do Planalto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.